Alô, meu povo! Sopra contra Ariadne! Nada mal, mas dois juntinhos, sensacional Foi fatal, o seu carinho, carinho animal A minha fantasia era de ter um dia Não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Só ficar, só ficar Depois me deixa Você tentou, mas não me esqueceu Não, não, não O dia amanhecendo e você querendo mais Fez de novo, gostoso, me enlouqueceu A minha fantasia era de ter um dia Não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Só ficar Depois me deixa Você tentou, mas não me esqueceu O dia amanhecendo e você querendo mais Fez de novo, gostoso, me enlouqueceu Simbora G! A minha fantasia era de ter um dia Não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Você sair da linha e viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Aconteceu, te quero novamente La, 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 la